A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí posso te dar uma parada? Podes? Ei! Perdes vida? Não sei se perdi... Mas dá-te lá outra vez Bate-me lá outra vez Tô a perder vida, tô a estar quieto Tô a perder vida, tô a estar quieto Tô! Ai vou morrer! Opa! Morreste? Morre! Mas tá no coelho verde, não consegues ver Tu é que és um nabo a jogar isto, meu deus Não aparece nada, já te disse Isto é um nabo, meu deus Então pois vais ver, não aparece nada Se tu estás a dizer que não aparece nada Quem joga aí vai dizer isto e acho que são tão parvinhos São tão nubos Os que os zumbis mordem... Pronto, já morri O Google começa a ser a falecer Isto pode-te dizer que é um episódio Não pode ter mandado para o lixo mesmo Não... Guga, tens de ter fé, Guga Eu vou-te encontrar, está descansado Pronto, já estou a morrer, não é? Já morreste outra vez Ah tá, mas... Isto é mesmo para quem não conhece o jogo Já... entre... à tua volta Não aparece É pá Mais uma vez Já vais morrer outra vez Outra vez, sim Sim Como tu fez mel? Estás sempre a morrer, é por isso cá por isto não aparece Mais uma vez a morrer É São cumpridas É pá, tu trouxas todos para aqui, meu? É São cumpridas Vamos ver... Vamos aqui para cima, vamos aqui para cima Sim, sim Outra vez Oi, oi, oi Encontrei aqui uma cabana Ih, já me viram? Tá, tá, estou-te a ver, estou-te a ver Nos vemos perto Safa, safa, safa Safas, safas Ópá 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 Vejo, 7th of the day está um espetáculo Eu tenho que ir embora, já tenho aqui um zoom É pá, mas eu não percebo O que é que o gajo fica lento? Quando está a ser atacado, não tem lógica É o pânico Ai meu deus É que é inervante O gajo fica tipo para trás Ah, estou tipo com um tracinho de vida Pronto, já morri Outra vez Mas agora não tens a desculpa da noite, não é? Ai meu deus Olha, já me estás a ver Já, vim depois, vim até com a minha mochila antiga Pronto, já me lixei que já devo perder as outras coisas todas Já estamos então aqui Ana cá, Ana Canas Estou aqui, parece-se a morrer também, outra vez Pronto, outra vez, meu? Tu não sabes correr? Como é que tu estás? Como é que tu estás? Como é que tu estás? Caralho Então Opa Oh, sério, meu? Tu não sabes correr? Guga, o que é que tu esperas? Pá, acho que vai ser muito difícil Mas vamos ver Pronto, espero que tenham gostado Agora eu já morri Isto Oh meu deus Morri porquê? Eu ia terminar o episódio Mas o Guga Conseguiu falecer antes de acabarmos o primeiro episódio Não morri porquê? Isto agora é lidar Isto agora é lidar Isto agora é lidar Isto agora é lidar Isto é onde se doita a um espetáculo Oh meu deus! Ele matou o Kenny! Você cê! Bastard!